Nosso decore agora traz pra você aquele ambiente que é a primeira impressão de quando se chega a casa, o hall de entrada. Ele que deve ser cuidadosamente ambientado de acordo com a impressão que você quer deixar pra quem chega. Com a convidada, a designer de interiores Mirella dos Santos. Mirella, este hall de entrada é aquele hall de entrada que é impactante. Era a intenção. Quando eu cheguei a cliente ela queria esse hall pra chamar a atenção porque o padrão da casa é uma casa de grande porte. Então assim, o hall ele era bem apagado. Então quando chegamos, né? Então foi bem pensado pra dar esse efeito em quem chegasse na casa. E realmente traz esse efeito, traz um grande impacto por tudo. O lustre que você colocou aqui é maravilhoso. E eu achei assim, você trouxe ele de uma forma muito diferente. Acho que pouca gente pensaria num lustre deste porte, ainda que o hall seja grande. Mas você conseguiu criar... parece que o hall está em volta dele. Ele domina a cena. Sim, era a intenção também de deixar esse lustre dominando a cena. Porque como o cliente tem um perfil, uma história de vida na família libanesa, eles gostam bastante de brilho, bastante de coisas diferenciadas. Então quando eu vi esse lustre conversando com a proprietária, eu falei, o que você acha de a gente colocar um lustre? Aí ela falou, estamos juntos. Aí foi quando a gente foi, escolheu, mostrou tudo, ela apaixonou. Colocamos no projeto e ele ficou muito lindo. E ele compôs de maneira maravilhosa o hall como um todo, que é todo espelhado. Você inclusive trouxe até umas poltronas. Essa poltrona é aquela hora que o marido está esperando para sair? Isso. A mulher fica lá três horas fazendo maquiagem. Dá para ele ficar aqui na internet, jogando videogame, que ela é bem confortável também. Parabéns, mais uma vez você trouxe um ambiente maravilhoso. Muito obrigada. É sempre um prazer poder mostrar o nosso trabalho para vocês. É isso aí. E fica aí os nossos agradecimentos a Cialuz Iluminato Design, que traz tudo do universo da iluminação, decoração e móveis, como por exemplo, estas poltronas que são Cialuz. Então se você quer iluminar, decorar ou ambientar, é Cialuz. Cialuz Iluminato Design Cialuz Iluminato Design Cialuz Iluminato Design Cialuz Iluminato Design